A CIDADE NO BRASIL Coco Chow, consagrado jazzista chinês, e Dé Renato, um cantor e compositor muito popular no Brasil. A voz única de Coco, seu estilo de canto poético e expressivo, o fizeram ser reconhecido como um dos artistas mais criativos da China no jazz contemporâneo. And as we spoke of many things, fruits and kings, as he said to me. Conhecido por explorar possibilidades dentro das músicas e culturas tradicionais e modernas, tanto ocidentais quanto chinesas, a música de Coco varia de suas próprias composições originais aos padrões clássicos do jazz, além de novas versões de canções folclóricas chinesas e óperas com toque de jazz. E numa dessas histórias incríveis de quem conhece profundamente a cultura chinesa, o professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, e que na época era também professor da Fungan University em Shanghai, na China, Evandro Menezes de Carvalho, em um dia de folga foi ao jockey clube da cidade chinesa, onde se apresentava Coco Chow. E ao descobrir a qualidade performática do artista, passou a frequentá-lo local. Esta aproximação pessoal se tornou cultural. Eu conheci o Coco Chow no final de 2015. Eu estava em Shanghai, era o final da minha temporada na China. E aí eu vi que havia um show de um cantor de jazz chinês, Coco Chow, e que misturava elementos da música contemporânea com música chinesa. Eu achei aquilo muito bacana. Fui ao show. A apresentação dele foi fantástica. Fiquei encantado com a performance do Coco. Carismático e ao mesmo tempo simpático, após o show, o músico chinês foi cumprimentar o público presente pessoalmente. E ao conversar com Evandro, o diálogo foi muito além de um agradecimento. Formava-se ali uma amizade que iria romper as fronteiras entre as distâncias geográficas e culturais, embalada pela universalidade da música, em especial do jazz. E aí eu me apresento como brasileiro e no momento ele diz, eu adoro a música brasileira, ele fala isso. E cita vários cantores e cantoras brasileiros, fala do Tom Jobim, da Rosa Passos, canta um trecho, salvegana é de água de beber. Surpresa porque ao cantar em português um dos clássicos do maestro Tom Jobim, Evandro fez uma proposta de aproximação do músico chinês com os brasileiros, que viria a se consolidar agora, em 2021, com um dos mais consagrados e talentosos músicos brasileiros contemporâneos. O Evandro sugeriu que nós fizéssemos, que eu criasse uma música que pudesse, de alguma forma, fazer menção às duas culturas, brasileira e chinesa, que pudesse incluir a Rota da Seda, os laços históricos que envolvem os dois países e tal. E assim foi feito. Eu propus ao Pedro Luiz, eu compus a Melodia, uma música que tem um acento brasileiro, mas que eu acho que o Coco se ambientou nela com muita facilidade. Eu até me arrisquei a cantar um pedaço em chinês, uma versão escrita pelo Coco. A arte tem esse poder transformador, onde a criação pode se expressar em união, até mesmo de culturas literalmente tão distantes. Fiquei muito entusiasmado e senti muita afinidade. Achei que o Coco tem uma leveza no trabalho, as músicas têm um tratamento de harmonia, que se mistura um pouco com o jazz, enfim, um tipo de música que me soou bastante, que eu me identifiquei bastante. Desta identificação nasceu a música sutil cintilar, com melodia de Zé Renato e letra de Pedro Luiz, uma composição interpretada por Zé e Coco, gravado através da internet. Com a apresentação do Evandro, conheci o Zé e ele me mandou essa música. Eu gostei muito, mas não é fácil preenchê-la com palavras chinesas. Como não fala a língua brasileira e o Zé não fala chinês, só podemos nos comunicar em inglês para ver como preencher a letra nesse idioma. Mas como não falamos a língua um do outro, o significado de muitas músicas se perderia no processo de tradução. Então, quando vejo a letra, é como um slideshow. Foi assim que usei o mesmo método para preencher as letras em chinês. Espero que todos gostem dessa música sutil cintilar. Mas toda novidade traz consigo novos desafios. A barreira linguística esbarra na fonológica. As diferentes inflexões e emissões de som tornam complexas as combinações de sonoridades para que as cordas instrumentais estejam em sintonia com as cordas vocais. Ao cantar essa música ou gravá-la, também encontrei alguns desafios, pois o chinês é uma língua monossilábica, enquanto o português é uma língua multissilábica. Na música, as línguas com várias sílabas podem ser misturadas e combinadas para formar diferentes ritmos e frases, o que pode tornar as frases mais rítmicas. O chinês é uma língua monossilábica, que é relativamente falada em termos de ritmo. Não é muito conveniente. Quando cantei essa música, fiz o melhor para alongar ou encurtar alguns sons para que a minha letra chinesa pudesse soar como o português brasileiro, como um flow rítmico. E finalmente gravei esta versão de sutil cintilar. O que a distância separa, o coração reúne. A música é tão universal quanto as relações de amizade. A internet, se usada com afinidade, quebra barreiras, rompe fronteiras e diminui distâncias oceânicas naturais e culturais. A admiração por tradições não se limita a localidades. O universo das canções é muito mais amplo. Muito obrigado, Renato, por me dar esse momento de ramo de Oliveira. Estamos muito felizes em trabalhar juntos. Espero que possamos mostrar essa música para o Brasil e a China. E espero que essa música sutil cintilar se torne uma ponte para intercâmbios culturais entre o Brasil e a China. E que assim seja. O universo das canções é muito mais amplo. O universo das canções é muito mais amplo.